E aí meus mitos, tava com saudade do pai? O quem tem primeiro lugar aqui, sem atualizar o passe, e olha atrás meu tanto de boteaco. E já vou dizendo logo, bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que vocês estejam vendo esse vídeo, aqui é o Máscara. Rapaziada, resolvi trazer esse vídeo aqui família, porque ontem eu nem postei vídeo né, e... Claro né, ranqueadinha, solo vs solo, índice em tropa, já tem um cara caindo aqui comigo mano. Se ele for um esperto ele vai dar no pé, se ele for burro ele vai ficar e eu vou matar ele. Então rapaziada, ultimamente o cara com boteco e mais tá ficando chato aqui pra subir pontos, tá difícil rapaziada. Eu dou boia na ranqueada, eu ganho 10, 7 pontos no máximo cara, e isso tá me deixando muito, muito bolado essa ideia rapaz. Muito boladíssimo mesmo mano, eu já lutei rapaziada, cortando o vídeo, vou pular, vou avançar rapaziada. Se eu morrer, o vídeo não vai acabar, se eu morrer vai começar outra partida, até a gente dar o boia tropa. E é isso, sem simpatia, tá ligado? E é isso, só avisando vocês rapaziada, que o bug do agachar e da capa voltou tropa. Agachar e da capa voltou, 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 voltou com força. Eu não treino bug do agachar e da capa, por causa do que? Por causa que vocês sabem que eu jogo no mobilador, nossa. Deu a maior sede aqui tropa, deixa eu beber água depois. Vai que tem uma treta aqui, então deixa, 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 deixa depois. Tá na lógica aqui de boa. Deixa eu escolher, ó, ó o filho da pele atirando ali em mim, ó. Me arrumar esse bico com essa arma, coisa que eu nem sei fazer. Eu vou ruxar nele. Oxi. Cara, papai, me aqui, ó. Ah, filho da pele. Ah, é cega. Morri, né? Morri pra um costinho. Tudo bem, agora vamos pro próximo vídeo. Ui, tô caindo aqui. Tô caindo, tô caindo, tô caindo. Paraquedinha meu feito, ó. Mas tudo bem. Ui, se pegou a charma boa. Móusper, munições. Mini-use, aliás. Cara, ultimamente eu corro, rapaz. A galera devia deixar menos munição de baixo, de bastante baixo de no mapa, cara. Se a gente quiser essa munição de baixo, a gente teria que comprar. Ai, William, o que que é isso? Pegando gogumelo no aberto. Logo em partida, rapaz. Eu pego gogumelo em qualquer canto. O importante é que eu tenho um HP. Tenho um HP, tenho um EP, tanto faz. O importante é isso. E sim, rapaziada. Pra vocês pegarem mestre, mano. Igual eu ia dizer agora. Cara, você tem que treinar muito, mano. E se você parar de campeonato, cara. Que campeonato não vai fazer você pegar mestre de jeito nenhum, cara. Coloca aí, rapaziada. Foda-se, tu não vai pegar mestre nessa temporada. Só coloca aí, ó. Duva é solo. E vai sozinho treinando, entendeu? E tem um monte de bloco aqui, rapaziada. Eita, eita, eita. Matei um. Ele já ficou meado. Tem outro aqui. Já matei também. Porque eu peguei esse outro aqui que tá mergadão. E esses botecos, família. Eles só são ruins quando estão sem arma, entendeu? E quando esses botecos pegam arma, Deus me livre. Segura a colete, viu, rapaziada. Esses botecos dão muito dano. Quem emulador sabe disso. E os botecos da Garena dão dano demais. Eu vou pegar carabina. Então, rapaziada. E você treina, família. Como eu tava falando. Squad versus solo, tropa. Pode treinar bastante aí. Treina bastante mesmo. Squad versus solo. Du versus solo. Tu pega teu parceiro e fala, ó, mano. Vamos treinar hoje. Du versus solo. Você vai ruxadão. Sem dó, sem dó, sem dó. Cara, vai ser muito rápido. Vai pegar teu mestre, mano. Essa aqui é a minha nova conta, como vocês sabem, mano. Mas eu tô pegando mestre em todas as temporadas, mano. E também tô atualizando todos os passos de temporada. Quando eu postar esse vídeo aqui, eu vou ir lá e atualizar o passe. Porque eu não tinha atualizado. Eu ia pedir pro amigo... Opa, tô escutando o passe, ó. Ó, o cara... Eu tô vendo o cara lá em cima, mano. Eu não vou dar uma besteira. Eu vou esperar ele dar no aberto e vou dar na cara, ó. Tá vendo? Isso aí é estratégia de campo, cara. Tem que ser esperto, família. Então, agora eu tava falando. Eu ia pedir pro amigo atualizar o passe-crime, mas meu amigo não ia atualizar. Então, eu vou ter que atualizar de qualquer jeito, né, mano. Ninguém faz a boa pra mim. Mas é assim mesmo. Cara, eu tive aí... Com a caça desse tem um cara aqui, velho. Ó lá, o parado, ó. É isso aí, cara. Ficou parado, tomou, meu irmão. Se ele tá no aberto, ele vai tomar. É logo que ele dá o primeiro tiro. Ninguém soa. Cara, esses dias eu tava jogando demais de MP5, mano. Mas eu tinha muito ruim. Olha. Cara, sem fone é um problema, viu. Cara, sem fone é um problema. Ó lá, ó. Ó, tomou no peito, cara, ó. Sabe que tá tomando dano e verruxado. Parar pra trocar, não. Vai correr. Vai correr, ó. Filho da Piro. Pega o Metropos, cara. Pega o errado. Ó lá, ó. Tá vendo? É assim, cara. É desse jeitinho aí, entendeu? Cara, velho. Puxa. Puxa, Metropos. Cara, vocês tem que parar com isso, mano. De ficar com medo. Tem que ruxar com força mesmo, cara. Tem que parar de ser medroso, entendeu? Quanto você não parar de perder o medo. Você nunca vai, nunca vai pegar mestres, cara. Você nunca vai chegar nem perto do desafiante. Eu vou pegar esse carro e eu tenho ele lá no barracão. Mas é desse jeito, eu troco. É igual na vida, cara. Quando você estiver tendo apoio de muita gente, você nunca vai ser nada, mano. Agora, quando você não tem apoio de ninguém, você lutar sozinho, cara. Você vai ver como vale a pena, entendeu? E você vai conseguir, cara. Aí você vai ver que só os juradelos esteve do teu lado mesmo, mano. E aí, é aqui, é aqui, é aqui, é. É isso aí. Ai, Willian, você tá falando coisa com coisa, mano. Eu tô jogando e falando ao mesmo tempo. Então não vem falar como coisa com coisa. Eu vou atrás de uma base. Peguei o MP5 aqui, cara. Só a minha acesa tá porcaria com o MP5. Eu não sei o que aconteceu. Mas tudo bem, vamos nessa, né? Enfim, tipo, é isso. Eu não bagunzinho, cara. É isso. Rapaziada, quando você tá jogando aí, ó. Um duo, qualquer coisa que você estola, cara. Você tem que ter muita atenção, cara. Prestar muita atenção em tudo, mano. Deixa eu dropar a munição da... Da... Da carabina. Dropar tudinho aqui, né, cara? Porque eu não vou precisar mais dela. Isso aqui que eu tô fazendo, ó. Já é um vacilo, entendeu? Abre a mochila no aberto. Opa, eu tô escutando o passo. Botar a cara, vai tomar. Olha aí, ó. Tá vendo, ó. Calbotecozão. Tomou. Final de partida, cara. Toda vez que você estiver jogando e você estiver solo. Não espera o gás bater em você, não. Já pega logo o safe. E racina, mano. Um squad contra você. E você tratando com ele dentro do gás. Você não tem chance nenhuma, cara. Você tendo na safe. Menos que já tem uma chancinha a mais, família. E é isso, mano. Ó. Tem um cara aqui já. Já não vou deixar de graça. Ó, tomou. Tá pegando o reciclo dele. Agora eu tô debaixo. Não dá mais um. Por isso que eu uso a mochila pra marcar. E é isso aqui, ó. Pega pra você aqui, ó. Ai. Ui, bonitão, pai. Que é bombado. Se não tinha aquele gelo. Será que ele matou alguém que tava ali? Não, hein. Calma. Calma. Ah, não. Aquele gelo ali já tá velho. Ele matou o cara que tava ali. Só. Opa, meu parceiro. Valeu por deixar meu barracão. É nóis, viu. Carabina MP5. Tava com a minha combinação que eu. Você não vai ficar bravo comigo se eu dar uma rodadinha aqui no barracão, né, meu parceiro. Um loot com o que equipamento que era aqui, ó. É, rapaziada, ó. Oxi. E não esquece, família. Drop a munição. Drop o que vocês tiver mais. Um muco aqui, ó. Ó, presta atenção. Kit e gel essencial na partida, cara. Kit e gel essencial na partida. E tem um cara aqui, meu irmão. Eu vou dar uma papocada nele, meu irmão. Olha o que você tá fazendo. Nossa, pinou tudo, mano. Gel falido. Já taquei gel em pé. Vou tacar com o dedo. Se ele me rushar, ele vai tomar. E isso. Eu dei muito peito. Não tava. Aí deitei o cara. Tá bom. Tá bom. E lembra, rapaziada. Reparador de colete é muito bom, mano. Eu não deixo meu colete encaminhado. Eu sempre tô usando o reparador, velho. E isso é importante tomar, mano. Colete meado. Stop colete. Já foi. Final de partida, rapaziada. Só tem nove... Oh, só tem três vios. Isso significa que é um V. Um V2, rapaziada. Eu já vou usar aqui o meu chupetinha, né. Tchum. Não sei o seu nome dessa parada, mas acho que é chupetinha. Vou usar o meu aqui e botar a carmina nele. Se o cara quiser ele pega a diferença, ele pega o outro. Fica debaixo. Nove quilo. Tá suave. Tá, cara. Aqui, ó. O pingo, pingo, pingo da mina. Eu vou ficar aqui, rapaziada. Eu vou segurar aqui os pontos. Agora, pera um momento. Eu vou beber uma água. Não, eu vou beber agora não, rapaziada. Agora é momento de atenção. Opa, tem tiro ali. Tem um por cento que ele tá atirando em alguém. E tem cem por cento que ele tá atirando em mim. Se for eu, ele vai atirar em mim aqui. Eu vou esperar. Vou esperar ela atirar. Opa, é, ela atirou em mim mesmo. Que dá pelo. Vai tomar na cabecinha. Ui, ficou parado, tomou. Era mais fácil ele ter deitado ali no chão. Aqui, ó, pra você, pai, ó. É, o X1 agora, rapaziada. Só falta eu e mais um. Quem acha que é boia, digita a hashtag boia, família. Quem acha que não é boia, hashtag. Hashtag falecido. Ou só digita F, família. Se tá com preguiça de colocar a hashtag, só digita a boia, minha tropa. Ô, rapaz. Será que ele tá lá em cima da torre? Mano, eu vou ficar aqui dando vacilo. Pera aí, o que? Se ele estiver lá em cima da torre, ele vai atirar em mim rapidinho. Falei tu, filho da perda. Atire em mim, compadre. Tão brincando de esconde-esconde, não. Olha, ó. Em cima da torre. Isso daí já foi. Falecido. É boia, minha tropa. Sem chance. É boia. Ó o boia do... Puxa, meu joão quebrou rapidão. Mas é agora, ó o boia. Ai, o William Pelão. Vai morrer. Tem uma paia? Ó lá, ó lá, ó lá. Pera aí, filho, deixa eu me abaixo de carregar. Ó lá, ó. Tomou. Pelo mais agachado. Pelo agachado. E é isso. É boia, família. Tá vendo? O pai é uma lenda. O pai é massa. O pai esmaga todo mundo. E é isso, minha tropinha. Fica com Deus.